O adicional noturno terá um aumento substancioso, viu? Ele vai para 50%, porque na verdade hoje você teria até 20% de adicional para o trabalho noturno. Parece que ontem foi aprovada essa mudança e passa agora a 50%, é isso? Olha, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um projeto de lei que aumenta de 20% para 50% a remuneração do adicional noturno. Pelo projeto, o adicional é devido mesmo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal na jornada de trabalho. A proposta prevê que com a alteração na consolidação das leis do trabalho, as empresas terão que pagar o adicional também com base na remuneração. Assim, o salário mínimo não será mais usado como referência. Agora o projeto seguiu para a Câmara dos Deputados. Aí, portanto, eu creio que não vai ter modificação não, porque essa questão já vinha sendo discutida há longos e longos anos. Parece que o trabalho noturno vai receber aí o maior incentivo salarial. Quer dizer, antigamente pagava-se 20% a mais porque a pessoa trabalhava no período noturno. Então agora teria um aumento de 30%, pagaria 50% do que ganha o funcionário que realiza a mesma tarefa, só que no período diurno, é isso, né? E o trabalho noturno se configura aquele realizado entre as 10 da noite, né? A partir das 10 da noite até as 5 da manhã. A gente só pode confirmar essa informação, mas entre as 22 horas e as 5 da manhã do outro dia se configura o trabalho noturno e com certeza agora os movimentos sindicais estarão atentos a essa tramitação também na Câmara dos Deputados.